Eis a mensagem vinda lá de cima para você que desprezou Jesus Tu preferistes abraçar o mundo e não quiseste levar tua cruz Lá na igreja que tu congregava, o teu lugar ainda vazio está Mas os irmãos ainda estão orando, estão implorando pra você voltar No dia que você foi embora, o Santo Espírito se enquisteceu Também o som daqueles belos hinos que tu cantavas desapareceu Lá no coral faltou a tua voz, faltou na banda o instrumento teu Hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tens vida volta filho meu Uai, seu app de vídeos curtos